Tô de volta com o nosso Vida Melhor, o programa ainda tem muita coisa gostosa pra você. E agora a gente vai fazer uma técnica de artesanato que faz um sucesso muito grande. Você sabe que até as crianças podem fazer, elas ficam encantadas, né? É bem pra você usar na arte e terapia, algo que acontece muito rápido, que você já vai ver o resultado rápido, é muito legal. E quem nos espera é a Eliane, que tá aqui, muito feliz pela sua presença, obrigada. Eu que agradeço o carinho. Muito bom te receber. A Eliane que tava me contando as cerejeiras do Pato do Carmo, né? Nossa, que coisa mais linda essa sua homenagem hoje para essas flores. É pra gente curtir. Eu digo que quando a gente viaja, a gente sai achando tudo lindo, né? A gente fala, para, para, quero uma foto aqui nessa árvore. Aí dá dois passos, aí eu quero uma foto nesse prédio. E quando a gente tá vivendo no nosso dia a dia, muito pouco a gente até para pra observar as coisas lindas que estão ao nosso redor. E a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que começar a perceber as coisas lindas, porque é isso que vai enchendo a nossa mente de bons pensamentos, pensamentos de gratidão, de alegria. E a nossa vida fica muito mais gostosa. Então, tá aqui, olha. Hoje, pra chamar atenção para as cerejeiras. Final de semana tá aí. Nossa. Vá para o Pato do Carmo, tem que ser rápida, né? Muito lindo, são três dias, né? Acho que dois, três dias só. Acaba, ou então, em outros lugares da cidade. Essas aqui são do Japão, nessa camiseta que também tem aquele momento que é mágico. É o look de hoje. Você gostou? Ah, de verdade. Simplesinho assim? Não, fofo. De sexta-feira? É? Look de sexta-feira. Rodrigo não gostou, não. Ele falou, não gosto, Cláudia. Eu gosto de você glamourosa, né, Rô? Ele falou, sempre glamourosa. Mas, de vez em quando, é bom essa sua pegada aí. De vez em quando, ai, gente, né? Porque a gente tá em casa. Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá. Melancia. A gente vai fazer, então, a melancia, no caso. A gente vai pegar uma placa que faz parte do kit, que é pelo vitrino do artesanato, né? E aí, a gente vai colocar a placa em cima do desenho da melancia, que já vem lá no kit. Aí, a gente vai copiar o desenho, ó. Com a contorno preta. Super fácil. Como você falou, tem essa pegada do infantil, né? Com as crianças. Isso é uma cola? É a tinta. É a tinta... Chama tinta adesiva. Tinta adesiva colorida. Tá. Que, inclusive, é lançamento, né? E junto com o vitrino do artesanato. Muito legal. E aí, a gente vai fazer agora, esperar isso aqui secar, né? A gente vai esperar pelo menos uns 15 minutos, mais ou menos, já vai estar seco. Aí, a gente vai brincar de colorir, ó. Então, aqui no caso... Você sabe que, se você, por exemplo, tem um kit como esse, você pode oferecer esse serviço para as faixinhas de criança. E as crianças adoram. Você leva todos os contornos já prontinhos. E aí, depois, as crianças escolhem seus contornos e elas vão completando. Isso é muito legal. Aqui em São Paulo, tem empresa que só faz isso e ganha dinheiro nas faixinhas de criança, E ganha dinheiro também, sabe como, Claudinha? Levando já, fazendo os adesivos para colar nas lembrancinhas. Aí, a pessoa escolhe um tema. É muito legal. Aí, a gente vai agora colocar o verde escuro da licença. Tiro da mão dela. A gente coloca... Não pode colocar... Para fazer a calca da melancia. Não pode colocar muito, porque muito ele acaba trincando, esfarelando, porque não vai secar nunca. Aí, agora, eu vou colocar o... O kit vem em dez cores, o incolor, o preto do contorno. Tá. Acho que, inclusive, eles mandaram aí para mostrar. Aí, a gente vai dar uma batidinha. Eu uso a própria ponta do pincel, assim, ó. Eu dou uma batidinha nessa plaquinha aqui, assim, embaixo, ó. E aí, ele uniformiza, tá vendo, ó? Mas é super simples, né? Aí, eu vou deixar isso aqui secando por doze horas. Tá. Tá quase pronto, só para você ver como é que é rápido. É. Doze horas depois, eu falo em todos os programas. Façam a noite, vai dormir. Ou, então, façam de manhã, que a noitinha já está pronta, porque são doze horas. Aí, doze horas depois, ele vai ficar, assim, ó, totalmente seco. Olha lá. Aí, depois que ele seca, é que eu costumo colocar a... No caso da melancia, eu coloco depois a sementinha. Tá. Então, depois que ele seca, ó, eu venho com a própria tinta de contorno preto, ó, eu faço as... Os pinguinhos. Os pinguinhos, ó, como se fosse mesmo uma... Legal. Muito fácil, né? E aí, tá pronto. Aí, eu vou deixar secar, tá pronto. Aí, eu vou retirar. Ó, posso tirar? Esse? Fiquei com vontade, posso? Pode, claro. Aí, a gente retira o nosso vidro. Pra isso. Ele já tá pronto, né? Enfim, você pode fazer adesivos. Aí, já tá pronto. E aí, esse vidro já tá seco, que eu passei álcool, né? E a gente vai brincar de decorar. E aí, é só ir comando. Posso colar um? Pode. Aí, as pessoas falam assim, professora... Ai, que delícia, gente. Mas eu posso lavar? Pode. É só você deixar quieto lá, né? Não ficar cutucando, porque é um adesivo artesanal, né, Cláudia? E se eu tirar uma vez, eu consigo colar de novo, não? Consegue, porque assim, as colas que vêm no kit, é a cola e descola, é a cola tipo permanente. Então, ela cola e descola. Então, vamos supor, perdeu a cola, a pessoa foi lá e tirou. Mas é lavável, você pode lavar normalmente. Então, perdeu a cola, não tem problema. Você pode passar a cola e descola atrás, que ela vai colar, né? Legal. E também, a cola pano, que também faz parte do kit. Que jóia, que ainda dá pra você fazer, olha, no pano, aqui, gente, na sacola, pode fazer numa roupa, pode fazer num paninho de copa, num avental, dá pra você fazer numa toalhinha. É muito legal esse kit, muito bacana. Inclusive, eu trouxe, ó, é bem legal, porque inclusive eu trouxe aqui um pano de copa, ó, e aí o nosso vidro praticamente tá pronto. Pronto, só decorar direto, depois com a própria tinta você vai direto. Tá. Aí, ó, agora aqui, no caso do tecido, ó, o que que eu fiz? Eu usei um estêncil bem legalzinho, ó, que qualquer um tem em casa, né, ou se não tem, peguei o estêncil, coloquei, tipo, tinta, usei a tinta pinta tecido, né, pra fazer esse estêncil com a tinta seca, que é bem, bem econômico, né? Colei os brilhinhos, que a cola pano também vem no kit, colei os brilhinhos, e aí você vai pegar, no caso aqui a gente vai pegar o adesivo, né, do tecido, tira ele daqui, ó, passa a cola pano atrás, ó, essa é a cola de escola e essa é a cola pano. E já vai no kit. Vai tudo no kit do vitrinho do artesanato. As adolescentes vão pirar, porque elas podem fazer adesivos pra colocar no espelho do quarto, no espelho do banheiro. Vamos lá, no azulejo, pensa que legal. Na capa do fichário. Na capinha do celular, a criançada tá adorando. Vou amar, vou amar. Aí é só passar cola pano atrás, Claudinha, ó que fácil. É legal, porque há 11 anos eu faço isso na TV, e agora a gente conseguiu fabricar o produto. Então, essa comercialização agora tá por cargo, né, que normalmente você sabe que o vitrine tem um histórico bem legal, ó. E aí você faz... E aí é só ir colando, ó, tá vendo? E o bacana é que você pode fazer tudo coordenado, e no coordenado você acaba vendendo muito mais, né? É, aí é só passar cola pano atrás e colando, olha que lindo que fica. Lindo. Deixa eu passar o contato da Eliane, é uma pessoa muito querida pra você fazer contato, trocar informações, trocar experiências lá no Facebook, você vai gostar. Ela tá no Facebook como adesivagem-eliane-tanelle, é tanelle com i e com dois l's, tá, tanelle? E você pode entrar em contato até pelo WhatsApp pra encomendar, falar de cursos, 011-981-07-8139.